A colheita de milho da segunda safra começou há poucos dias, isso aqui no Paraná. E mesmo assim os produtores já estão animados com a produção que aparenta muita positividade. Muitos estão aproveitando o clima bom, inclusive, para acelerar os trabalhos. Olha só! Com clima favorável, 14% dos produtores da região oeste já aproveitaram para ir a campo. E nos próximos dias, a expectativa é que aumente muito mais esta porcentagem. Hoje nós estamos com 14% da área colhida e nós estamos com produtores colhendo até mais do que 7 mil quilos hectares, enquanto que a nossa previsão era 6 mil quilos hectares. 2015 foi o melhor ano para os produtores em relação aos últimos cinco anos. A produção chegou a 2 milhões e 600 mil toneladas. Em 2019, a previsão é que este número passe de 2 milhões 780 mil toneladas, podendo ainda aumentar essa expectativa pela qualidade do milho. Seu José é produtor rural e mesmo no início da colheita está satisfeito com a produção. O produtor investe o seu suor, investe o seu dia de trabalho, o seu dinheiro para isso, com a finalidade de produzir. E quando você alcança a produção, claro que satisfaz. E quando você alcança a produção, você vai ter um trabalho, o seu dinheiro para isso, com a produção de produzir. E quando você alcança a produção, você vai ter um trabalho, o seu dinheiro para isso, com a produção de produzir. e quando você alcança a produção, você vai ter um trabalho, o seu dinheiro para isso, com a produção de produzir.